Evite pessoas de energia negativa, epiteto. Hoje nós vamos ler mais um trechinho do epiteto, do A Arte de Viver, que é uma adaptação de Sharon Lebel. É o epiteto reescrito com uma linguagem mais moderna, digamos assim. Onde ele diz, os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique uma sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas do seu contato com outras pessoas. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com o aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação sobre elas. Pense assim, o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois a outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que faz ela sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Acompanhar as pessoas que estimamos em obstinadas manifestações de sentimentos negativos não é uma demonstração de bondade ou amizade. Prestamos melhor serviço a nós mesmos e aos outros, mantendo-nos desapegados e evitando reações melodramáticas. Ainda assim, quando você estiver conversando com alguém que esteja deprimido, magoado ou frustrado, demonstre bondade e gentileza e ouça com simpatia seu desabafo. Só não deixe levar também pela depressão. Epiteto. Olha que incrível, né? Eu fico maravilhado como que os sentimentos humanos, as questões humanas são idênticas. Ele escreveu isso aqui há dois mil anos atrás. E é a mesma coisa que eu estivesse com um amigo hoje, né? Na depressão, com tristeza, com você, conversando. Como a gente percebe que isso realmente cola na gente, na energia. Por quê? Gente, porque tudo é energia. Tudo é energia. A gente fala isso, mas a gente às vezes não tem tanta consciência do quanto é energia mesmo. Nossa pele vem de átomos formados. As células são átomos com prótons e elétrons girando. E no meio disso é ar e fica um elétron girando. E vários desses vai ficando condensado. É a pele que você tem aqui. É a pedra, é o seu relógio. Tudo é energia. Tem um vídeo que está até na nossa página, chamado Histórico, que é interessantíssimo, onde mostra um estudo do japonês, do cientista japonês, Masaru Emoto, com moléculas de água. Então o que ele fez? Ele pegou moléculas de água com um microscópio superpotente, onde ele via essas moléculas de água se congelar em cristal. E ele percebia que elas, quando eram influenciadas por músicas boas, Imagine, do John Lennon, Mozart, os cristais ficavam perfeitos. Quando era por músicas pesadas e heavy metal e músicas que tinham palavras de grosseria e morte e aflição, elas saíam todas tortas. Aí ele começou a fazer esse experimento ao longo do tempo e foi mostrando como que as crianças em volta, orando e jogando energia positiva, ou mesmo palavras de amor coladas próximo a essa água que estava sendo congelada sobre o microscópio, fazia com que as partículas ficassem perfeitas, ficassem lindas. Aquelas partes parecem uns diamantes que ela ia surgindo ali, enquanto que as que viam palavras pregadas de morte, de assassinato, de energia negativa, de xingamentos, saíam todas tortas e deformadas. Eles pegaram ainda cristais de água de esgoto, totalmente tortas a hora que ela é congelada, totalmente disformes, e faziam, colocavam um monge tibetano orando em cima dessa partícula e ela ficava magnífica ao ser congelada. Tem uma série de experimentos, eu mostro todos eles, se você entrar no link do chamado histórico, o primeiro vídeo é só sobre mostrar esse experimento, que pra mim marcou muito esse experimento, como a nossa mente é capaz de transformar uma molécula de água. Mas eu falei, e aí, o que eu vou fazer com essa molécula de água? Bom, 70% de você é uma molécula dessa de água. 70% do nosso planeta é uma molécula dessa de água. Então, se a nossa energia, se a nossa concentração mental é capaz de influenciar essa pequena molécula, imagina o que ela não é capaz de fazer dentro do seu corpo, pra sua saúde, pra tudo. A matéria é influenciada pelo poder da nossa mente. Então, o que o Epiteto tá dizendo em todo esse artigo? Que quando você chega perto de uma pessoa com energia ruim, isso afeta suas moléculas, literalmente afeta suas moléculas. Você percebe que você sai mal, que você sai carregado disso. Então, o que você tem que fazer? Deixar o amigo desamparado? Não, só não entrar dentro desse fluxo, só não entrar dentro desse dilema junto com seu amigo, sua amiga. Você tem que ter força suficiente pra ajudá-lo a sair dali. E não deixar que ele te puxe, como um abraço de afogado, né? Não sei se você já viu, quando uma pessoa tá afogando, o maior risco é que você vai salvar essa pessoa e ela te abrace no pânico e te afoga e morram vocês dois. Porque é o abraço de afogado, é o pânico da pessoa. Então, existe uma forma de salvar as pessoas. Então, daqui da mesma maneira, existe uma forma de você salvar as pessoas da depressão, da energia ruim, sem ser dragado junto com ela. Se você quiser aprender como fazer isso, tanto pra salvar outras pessoas e ajudar outras pessoas, quanto pra se salvar, primeiro, eu te convido a conhecer o chamado estoico, onde você vai aprender técnicas milenares, hoje validadas pela neurociência, que te mostram exatamente como isso é possível. Então, eu te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter partilhado esse curso com vocês, esse curso das sete lentes, que foi estruturado de uma maneira bem bacana, onde pudemos voltar pra dentro de nós mesmos, refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos, e através das ferramentas que foram propostas pra gente, tentar mudança de hábitos, um desenvolvimento interior, um crescimento. Agradecer também aos amigos pela partilha, por todo o conhecimento trocado entre a gente. Parabéns, Léo, pelo trabalho e nos vemos aí nas próximas imersões. Valeu, galera. Abraço a todos. Obrigado.